Fala Raqueirama, sejam todos muito bem vindos, hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Vitor Rayara O vaqueiro Vitor Rayara que foi o grande destaque na corrida do Parque Igara em Toritama Na etapa do Betvip Portal e o Vitor Rayara foi o grande campeão da categoria profissional Depois de várias rodadas ele levou o título mais importante, que é o título de campeão Ele que estava sendo estirado pelo seu irmão, onde fizeram grandes apresentações e foram os grandes campeões profissionais O Vitor Rayara que montou o cavalo ídolo cheio de estilo, um grande animal, um animal diferenciado Onde o vaqueiro Vitor Rayara vem sendo o grande destaque nas grandes corridas E o vaqueiro Vitor Rayara que está trazendo a representação do Areção Pedro, Maranhão E também trazendo a representação aí da Betvip, né? E é isso, vaqueirama O vaqueiro Vitor Rayara, ele agora pontua aí, né? 50 pontos aí no ranking atualizado do Betvip Portal E o Vitor foi o grande campeão Depois de várias rodadas Levou o título aí mais importante do profissional da corrida do Parque Igara E é isso, vaqueiro, vamos rodar uma finalizada no vídeo Agradeço a cada um de vocês que vem nos acompanhando Valeu, tamo junto e é nóis E é nóis